Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje não estou assim tão contente. Estou a brincar, estou contente sim senhor. Mas hoje é assim um tema um bocadinho mais delicado e que surge porque muitos de vocês me vieram relatar este problema que é de não estarem a receber as notificações de alguns vídeos e até houve um de vocês que me disse nos comentários que tinha perdido a subscrição do meu canal, ou seja, ele não tinha feito nada e simplesmente deixou de estar subscrito. E depois vieram alguns de vocês também dizer que isso também tinha acontecido e portanto eu não sei explicar. Mas quando há parte de não receber notificações de vídeos, isso a mim também me acontece, de youtubers que eu sigo e isso de facto é um problema. E então é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje, falar um pouco do contexto do problema, eu dar a minha opinião daquilo que eu acho que se está a passar e então dar-vos uma solução que é aquela que eu implementei para não perder os vídeos dos youtubers favoritos. Que neste caso não tenho que ser eu, ok? Vocês seguem vários youtubers e de certeza que há vários que vocês querem saber quando é que lançam um vídeo. Se for eu, ótimo. Mas compreendo que não seja, eu próprio sigo vários youtubers e quero saber quando é que eles lançam. E por isso tem que haver uma solução e é isso que eu vos vou tentar dar hoje. Porque eu adoro fazer vídeos, os outros youtubers também e por isso é mesmo chato quando lançamos um vídeo e não chega às pessoas que tinham dito que sim, que estavam interessadas em saber quando é que saiu um vídeo novo. Por isso é assim uma situação um pouco delicada. Eu entendo da posição do YouTube, acho que eu, e é isso que quero hoje falar aqui. Não é a disparar contra ninguém, mas sim a falar de uma solução. Bom, então só para terem ideia, a cada minuto ou a cada 10 minutos, eu não sei, são postos no YouTube 400 novas horas de vídeo. Ou seja, é impossível gerir isto. Eu posso me estar enganado, quer seja um minuto ou 10 minutos, mas mesmo assim continua a ser muitas, muitas horas. Não dá para estar ninguém a rever e tem que ser o YouTube com algoritmos dos macacos que eles costumam dizer que são macacos que lá estão, mas não é verdade. São algoritmos que estão a processar todos os vídeos e a ver se aquilo está certo, se tem conteúdo impróprio, se vale a pena para quem e etc e tal. Por isso é mesmo complicado gerir tantas, tantas horas de vídeo no YouTube. E às vezes o algoritmo falha. E outra questão muito importante é que pode estar neste momento um canal de ascensão, que é um canal bom e que daqui a uns anos vão todos estar a ver e a adorar, mas simplesmente para começar é muito complicado. E agora imaginem este cenário. Há um tal canal muito bom que o YouTube acha que vocês vão gostar e que se calhar vocês vão mesmo gostar, mas que não conhecem, não fazem ideia. Bom, e muitas vezes aparece-vos na caixa de recomendações ou na caixa de subscrições ou o que for, vários vídeos de, em primeiro lugar, canais que vocês subscreveram e de outros temas que o YouTube acha que gostam. E é verdade, algumas vezes não aparecem vídeos, os novos vídeos de alguns canais que nós subscrevemos exatamente para dar lugar a outros que o YouTube acha que nós vamos gostar. E eu, na verdade, não posso criticar isto, porque isto, atenção, é só a minha opinião, ok? E vale o que vale e se alguém quiser discordar eu respeito perfeitamente porque é a minha visão. Eu já fui a um canal com zero seguidores, ou dez, para quem vê o vídeo da velhota. José pergunta, Tiago, como começaste no YouTube e como conseguiste os primeiros produtos para review, etc? José, grande pergunta, muita gente me faz esta pergunta e não há grandes milagres, ok? Não é, ah, criei um canal, tenho dez subscritores, em que sou eu, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha tia, o meu pai, uma velhota que eu assassinei ali na rua, peguei no iPad dela e fiz subscribe, portanto, marcas, enviem-me coisas. Coitada da velhota. Não, eu não matei nenhuma velhota. Não havia iPads nessa altura, senão vocês iam ver. Estou a brincar. Vocês agora vão achar que eu matei uma velhota. Mas então como é que eu cheguei aqui onde estou agora? Já havia canais nessa altura e muito provavelmente foi porque o YouTube recomendou o meu canal, assim, num cantinho qualquer e vocês clicaram e provavelmente gostaram. Pelo menos é assim que eu descubro novos canais, é tipo, tendo atento às recomendações e que em vez de aparecer vídeos daquele canal que eu estou a ver, não é? Quando estamos a ver um vídeo no canal, aparecem lá várias recomendações à direita. Em vez de aparecerem mais vídeos do mesmo canal, aparecem de outros. E assim é que nós descobrimos conteúdo e, portanto, eu, pessoalmente sou sincero, eu compreendo a posição do YouTube de querer pôr-nos novos conteúdos e também ao mesmo tempo ir misturando com o conteúdo de canais que nós já seguimos. E eu compreendo que é difícil para eles, ainda por cima, porque é um algoritmo que faz aquela junção. Não é ninguém que está a dizer, ok, este vídeo é bom, estás a ver o do Bernardo Almeida, vai ver o do Tiago e assim, vice-versa. Não, não é assim que funciona, é um algoritmo que faz isto tudo. E sou sincero, eu até acho que está mais ou menos bem feito porque eu tenho descoberto muitos canais interessantes. No entanto, não, não é perfeito e às vezes não funciona. E é esse o problema, é que às vezes um de nós lança um vídeo e até podemos ir à caixa de subscrições e às vezes o vídeo não está lá. E isso é muito chato porque nós demos o sininho ao Google para ele nos avisar sempre que há um vídeo novo e ele por algum motivo não faz isso. Eu disse Google porque o YouTube é da Google, agora é alfabeto, mas, bem, vai tudo ao mesmo. E às vezes o YouTube faz isto de propósito, exatamente para nos mostrar outros canais, outras vezes é por causa que nós não vamos gostar do vídeo e outras vezes é porque simplesmente o algoritmo não funciona como é suposto. E isto já me aconteceu, lançar um vídeo e simplesmente as views não mexeram. E eu até tive que mandar um vídeo abaixo há pouco tempo porque literalmente passou meia hora e acho que foi uma pessoa que viu e que tinha visto no Facebook. Ou seja, no YouTube aquilo teve um problema qualquer e tive que mandar um vídeo abaixo e pô-lo outra vez demorou imenso tempo porque o YouTube não deixa pôr dois vídeos repetidos, é uma confusão. Mas pronto, depois voltei a publicar e resolveu-se o problema e, portanto, tudo bem, fiquei contente. Mas então a questão é essa. Tens vários canais que assistem, mas há uns que tu queres mesmo ver todos os vídeos ou quase todos os vídeos e há outros que só vais vendo de vez em quando. E o YouTube quer um bocado fazer essa gestão por ti, ele quer mais ou menos perceber quais é que são aqueles que tu queres ver sempre e quais é que são aqueles que só vês de vez em quando quando o tema é interessante e o YouTube tenta adivinhar quando é que o tema é interessante. E mais uma vez, não estou a disparar para ninguém, mas por causa mesmo que é difícil e entendo a posição do YouTube e eu não faria melhor. Porque mais uma vez, pensando nos canais que são mais pequenos e que estão agora a tentar ter uma voz no YouTube é preciso que lhes deem esse espaço e, portanto, eu respeito perfeitamente essa posição do YouTube porque eu próprio já estive na posição dos canais mais pequenos. E, portanto, se este canal já esteve no zero e chegou agora a este número é porque, de facto, também teve essa oportunidade do YouTube. E, obviamente, com todo o vosso apoio, isso está completamente fora de questão. É óbvio que sem o vosso apoio isto não teria chegado aqui. Portanto, desde já, também o meu grande, grande obrigado a todos os que têm seguido este canal. E, não acho que, Tiago, muitos de vocês disseram que estavam antes dos mil. Havia gente antes dos mil seguidores e, portanto, já foi mesmo há algum tempo e é muito bom saber que ainda estão por aí e agradeço mesmo o vosso apoio. E agradeço também o apoio daqueles que chegaram ontem ou que estão a ver hoje pela primeira vez, ok? Todos são importantes. Mas, continuando então o raciocínio. Imagina que há um canal que tu queres mesmo ver todos os vídeos e isso a mim acontece-me. Há outros que só vou vendo de vez em quando. Qual é que é o truque? Ok, não há truque nenhum. Mas, então, a sugestão que eu daria é ir ao canal, carregar no sininho, tirar ou voltar a pôr, que é para ficar o sininho ativo. Depois há outra opção, que é para receber notificação sempre que sai um vídeo novo. Depois há outra opção, que é receber por e-mail. Ou seja, o YouTube tem lá a sua opção de receber um e-mail a dizer quando é que sai um vídeo novo. E isto é só mesmo para quem quer mesmo ficar atento e não perder nada. Mas, lá está, é uma boa maneira de garantir que vão ver o vídeo. Porque, mais uma vez, aquilo que eu diria é, mal abrem o YouTube, ir logo à caixa de subscrições. E nem ir à página principal ou ir primeiro à caixa de subscrições para ver o que é que os vossos YouTubers favoritos já lançaram. Mas, no caso disso, se falhar, e vocês, há um YouTuber que querem mesmo seguir, então é essa a opção do e-mail. Outra opção são as redes sociais. E, por isso, eu pessoalmente estou em todas YouTube... Não, YouTube, esquece. Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Spotify, estou, mas não conta porque não publico lá os vídeos. E, por isso, eu publico sempre lá em todas, que é para alguém que não tenha recebido no YouTube, recebe lá. Ou que não recebeu no Instagram, recebeu no Facebook. Então, pronto. Põe-me sempre assim em todo lado para deixar que cada um de vocês escolha o canal que prefere para saber as novidades. Eu tenho o meu canal preferido, tipo, eu sei onde é que o canal, ou seja, o meio de informação pelo qual eu sei que os canais lançaram novos vídeos. E, por isso, eu dou-vos também essa hipótese de escolha e estou em todo lado. E há um muito, muito hardcore que alguns têm e outros não têm. Eu, neste caso, tenho um site e tenho lá a newsletter semanal. Eu detesto spam, ok? Isto é um ponto que eu quero deixar muito claro. Detesto spam. Por isso, o que fiz foi uma newsletter semanal em que, ao sábado de manhã, às 10 da manhã, recebem as novidades dessa semana. Portanto, todos os vídeos que saíram aparecem lá nessa newsletter. Portanto, é só um e-mail por semana porque, serem muitos, eu acho que seria aborrecido. E, portanto, para quem gosta da tecnologia e quiser saber as novidades, essa é uma boa sugestão. Vou deixar os links abaixo para poderem subscrever. Não mando mais de um cu por semana. Portanto, estejam descansados. E não uso o e-mail para mais nada, senão para mandar aquilo. Portanto, há serviços que mandam spam e spam e spam. Eu detesto isso. E, portanto, eu percebo mesmo o vosso lado e só mando um por semana exatamente por causa disso. Para alguns é chato porque têm que esperar 7 dias. Para outros, só vêm uma vez por semana. É ao sábado que vêm um ou dois que chamaram mais a atenção dessa semana. E um pequeno bónus é que o vídeo de sábado, que sai às 3, que é todos os dias às 3, já perceberam. O vídeo de sábado às 3, na verdade, fica disponível logo às 10 da manhã antes de sábado. Portanto, quem seguir a newsletter tem esse pequeno bónus de ver o vídeo mais cedo. Eu vou deixar, então, os links todos abaixo para poderem seguir onde quiser, onde der mais jeito. Mas, já sabem, ver a caixa de subscrições é uma excelente dica. Ativar o sininho também é muito importante. É só chegar aqui ao lado da minha cabeça ou de coisas onde ir subscrever e clicar no sininho ao lado e ativar. Também é muito importante. Aliás, no smartphone recebem logo uma notificação a dizer não sei quem publicou um novo vídeo. E, pronto, ficam a saber. Aliás, se tiverem dúvida, podem perguntar ao Pedro Mock, que ele tem estado sempre aqui às 3 em ponto. Ele já sabe. Ele deve ter um bom truco para saber quando é que há vídeo novo. Grande abraço, Pedro. E obrigado pelo teu apoio. E um ponto também muito importante é que quando virem um vídeo, deixem um like, porque o YouTube gera muito por aí. Imaginem, os primeiros seguidores, se eles virem um like, então o YouTube vai continuar a promover esse vídeo aos restantes subscritores. Mas, se os primeiros puserem dislike, ele vai achar, ok, este vídeo não interessa, não vou mostrar a mais ninguém. E isto acontece realmente. Por isso é que o like é sempre muito importante. E por isso é que eu vos incentivo a deixarem um like, porque faz mesmo diferença. Por isso, se quiserem apoiar os vossos youtubers favoritos, deixem sempre um like ou um dislike, para o YouTube também poder saber mais ou menos o que é que deve recomendar ou não recomendar. E também eu peço sempre o vosso feedback, e eu pelos likes e dislikes eu percebo se é um tipo de vídeo que vale a pena trazer ou não. E pronto, não quero alongar mais. Diz-me tu nos comentários quais é que são os teus truques para não perder os vídeos dos teus youtubers favoritos. E eu já agora também fico a aprender, porque eu também sigo outros youtubers, portanto também quero saber quais é que são essas tuas dicas. E vou fazer pino nos comentários e pôr assim mais em cima e mais em destaque, para aqueles que forem assim boas ideias, para os que vierem a seguir também lerem e ficarem a saber outras dicas, para não perderem os vídeos dos youtubers. E pronto, espero ter conseguido passar esta mensagem do problema que está a acontecer, que serem muitas, muitas horas de vídeo, e que o YouTube tenta gerir da melhor forma. E portanto, não sou eu a disparar o YouTube, mas sim a tentar arranjar uma solução e que vos ajude e que me ajude também a mim. E esse é sempre o objetivo, é ajudar-vos a tirar mais partida de tecnologia e não estar a dizer o que é que está mal, porque isso não serve para nada. O que importa mesmo é arranjar soluções para os problemas, eu acho que isso é que é importante, não é simplesmente estar a falar mal. Isto agora é tipo, já parece um ask-tear aqueles finais assim mais sérios, mas é verdade, é uma pessoa que não se queixar da vida, vê uma coisa má, então esforça-se por corrigir, não é perder tempo a falar do que está mal. Não, dedica esse tempo e essa energia e esse esforço a fazer alguma coisa bem e a tentar resolver o problema. Foi isso que eu fiz, assim que eu vi este problema, eu pensei que tenho que arranjar uma solução, não é? Eu não vou falar mal do YouTube, não, é, vou fazer um vídeo a tentar ajudar-vos a resolverem esse problema, porque eu próprio também o tenho. Também há youtubers que eu sigo, que eu não consigo ver. Pronto, já foi assim a parte mais séria e mais séria. Já sabes, deixa um like se gostaste deste vídeo, um dislike se não gostaste e subscreve para não perder os próximos vídeos. E segue nas redes sociais e etc, 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 para não perder os próximos vídeos, agora já viste que há muitos truques. Inclusive este tem um vídeo que acho que tu vais gostar na próxima semana, é mesmo uma surpresa que muitos de vocês têm pedido. É mesmo só para os mais atentos é que vão perceber o que é que é. Acho que vai ser difícil, mas fiquem mesmo muito, muito atentos, vai ser um vídeo muito, muito top. E pronto, não quero alongar mais, muito obrigado por teres assistido este vídeo e por estares aqui a apoiar sempre este canal. E por hoje é tudo, obrigado e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.